Identificado apenas por Ozimar, o homem caído às margens da pista foi vítima de um acidente de trânsito onde envolveu esta motocicleta conduzida por ele e um veículo que acabou se evadindo do local. O acidente aconteceu por volta das 9h20 da manhã desta terça-feira aqui na BR-155. Segundo este mototaxista, a colisão aconteceu quando Ozimar se dirigia para o Apebas. Aí ele disse que ele vinha em direção para o Apebas e o carro vinha em direção Marabá. Aí jogou para cima dele, ele foi desviar para não bater de frente e caiu. Ozimar recebeu os primeiros socorros ainda no local por homens do Corpo de Bombeiros de Marabá e em seguida foi encaminhado a um hospital da cidade.